Luto no jornalismo. Morre Paulo Roberto Martins, o Morsa, aos 78 anos. Arumutuka Notícias. Luto no jornalismo brasileiro. O comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, o Morsa, morreu na última segunda-feira, dia 19 de junho, aos 78 anos. A causa da morte foram problemas cardíacos, segundo revela a Bandi. Paulo Roberto Martins foi comentarista esportivo nas rádios paulistanas Gazeta, Globo CBN, Record e Transamérica. Na TV aberta, teve passagens por Record, Cultura e Bandi. Nessa última, era comentarista do programa Jogo Aberto e permaneceu até 2021, quando não teve seu contrato renovado. Seu último trabalho foi na rádio Transamérica, onde ficou até março de 2022. Nas redes sociais, alguns amigos já se despediram nas primeiras horas desta terça-feira, com mensagens ao jornalista Paulo Roberto Martins. O repórter e apresentador Márcio Spimpolo, da Rádio Transamérica, foi um dos primeiros a escrever uma mensagem de despedida ao experiente jornalista. Eu trabalhei com muito cara bom, acho que nem mereço, não limpo a chuteira deles, caras bons profissionalmente e aqueles que a gente passa a gostar e admirar de verdade. Espelhos. O Paulo foi um desses, um dos melhores com quem convivi. Me ajudou demais quando comecei a apresentar na Rádio Globo. Escreveu Spimpolo. A apresentadora Renata Funk, que trabalhou como orça na Band, também se despediu. Paulo Roberto Martins, vou admirar e idolatrar para sempre. Hoje a vida levou você, meu amigo, para uma outra esfera. Mas a mesma vida nos brindou com um dos melhores comentaristas do Brasil, um ser humano acima da média. Escreveu a apresentadora Renata Funk, que trabalhou como orça na Band, também se despediu. Paulo Roberto Martins, vou admirar e idolatrar para sempre. Hoje a vida levou você, meu amigo, para uma outra esfera. Mas a mesma vida nos brindou com um dos melhores comentaristas do Brasil, um ser humano acima da média. Escreveu a apresentadora Renata Funk, nas redes sociais. A última passagem de Paulo Roberto Martins em uma grande rádio foi na Transamérica, local em que trabalhou até março de 2022, quando foi demitido após ofensas pessoais e ao vivo ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. É com pesar que comunicamos o falecimento do jornalista Paulo Roberto Martins, o Morsa, aos 78 anos.